Essa música eu fiz pra uma pessoa muito especial na minha vida Essa foi pra minha princesinha Eu quero ver os isqueiros acesos aí Quem tem isqueiro? Pode ser o celular Celular aceso aí, vamos lá Essa é pra minha filhinha, a Luna Eu conheço uma menina que é muito branquinha Parece uma boneca, uma princesinha Ela gosta do Kiss, também gosta da Xuxa Mas quando o Dini cospe fogo, ela corre e se assusta Ela vai ser estrela, já tem uma guitarra Mas na hora de dormir, só dorme na marra Essa mesma menina agora cresceu É a coisa mais linda que Deus me deu Ela quer ser rebelde, só vive na dever Mas tudo que ela me pede, eu faço com prazer Luna 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 Ela vai ser estrela, já tem uma guitarra Mas na hora de dormir Só dorme na marra Luna 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 Amém.